Condomínio Dom Pietro, um empreendimento pronto para morar que cabe no seu bolso. Excelente localização, elevador, portaria 24 horas, área de lazer completa com salão de festas, churrasqueira, piscina e muito mais. Entrada parcelada em até 60 vezes sem juros e documentação grátis. Acesse condomíniodompietro.com.br ou ligue 19 99602 4717. Condomínio Dom Pietro, conforto e segurança que a sua família merece. Condomínio Dom Pietro, conforto e segurança que a sua família merece.